Isso aí galera, estamos aqui no Palace Station, em Las Vegas, é o filhote do lutor e o Dana White Thunder Series. Não conseguimos a vitória, mas vamos voltar muito mais forte, com certeza. E só o fato de estar aqui em Las Vegas, Estados Unidos, na maior organização MMA do mundo, pra nós já é uma grande vitória, pra quem conhece a jornada da família Zenedim, como a gente treina. Então pra nós já é uma grande vitória estar entre os melhores do mundo, né? E estar aqui em Las Vegas, abrir caminho aqui nos Estados Unidos, estamos muito felizes, né? Lógico, com a vitória ficaríamos muito mais felizes, mas Deus prepara tudo, né? Deus sabe o momento certo aí e com certeza voltaremos muito mais forte. Abrimos uma porta gigante, não só pra nossa família, como pra nossa cidade, né? Pros campos gerais, motivando também muitas pessoas, isso é muito bacana. Muito obrigado a todos aí pelas mensagens, ficam muito felizes. Vou responder aos poucos, porque são muitas mensagens, pessoal, tanto nas redes sociais quanto no meu celular. Mas aos poucos aí prometo que vou responder todas. Muito obrigado a todos aí, pelo carinho com a família, né? Com o meu filhote. E se Deus quiser, logo estaremos de volta aqui na terra do Tio Sam. Valeu, galera! Amanhã estamos chegando no Brasil aí. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa viagem. E não desiste dos seus sonhos. Transforma seus sonhos em objetivos que você consegue. Grande abraço a todos aí. Fica com Deus, galera. Caveira! Tchau. Tchau.